José Évora, quadro do Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde, onde sou, neste momento, o diretor do Serviço de Pesquisas, fiz o doutoramento em Ciências Sociais aqui na Universidade de Cabo Verde, um curso que recomendo a todos os colegas dessas áreas pela possibilidade que dá para a progressão na carreira.